A música não é minha, é só da minha irmã. Oxi! O que é que eu estou fazendo? Espera aí, espera aí. Oxi, mas é que eu estou normal? Não entendi. Tá bom, vamos voltar aqui. Tirar o diálogo. Pronto. Agora é pera. Agora sim, vamos alterar a alune. Não estou extraindo, né? Vou trocar aqui o negocinho. Beleza. Agora é para o estúdio. A gente pode encontrar tudo normal. Oxi! Por que a JJ... Não, 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 não. O nome dos personagens, sim, não muda, né? Jesus... Boninho está normal. Contrar de ponto é normal. Mas o alune... Como é que ele vê que está dando medo? Espera aí, deixa eu ir lá. Espera aí, deixa eu ir lá. Vem aqui no alune rapidinho. Que? Não, 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 não. Não vou deixar isso, não. Deixa eu ir lá, já troco. Eu normalmente saio aqui, porque aqui é como se fosse os bugs. Ou as outras reações, né? Ou as outras reações, né? Ah, normalmente aqui, mas eu não o alune. Vou trocar por ela. E vamos arrumar esse daqui. E vamos lá. Vamos lá. Que é azul Mesma cara que eles vão Que ele estava Aqui é um azulzinho meu claro Ainda não vou pra cá a gente foi Será que nem uma história que o jogador é infectado Por William Afton O Jeremy O jogador Tudo errado Se não gasta clube né Uma carinha mais tipo de tédio Só pra ficar feliz Um tarea de Golden Freddy Com esse rostinho Agora vamos pro estúdio Deixa eu ver se Tô normalzinho Tortinha, cupcake Beleza Deixa eu dar uma Ateurada aqui no Oxi Eu só tava arrumando aqui o Foxy Que? Eu te avisei Eu te avisei Mas eu do que homem? Parece que eu não vou dar nada aqui Pelo menos aqui vai ter que Criador Criador do que gente? Tipo Eu te avisei Level zero Deve dar uma sete Uma coisa Smart day Jard sheet Ele disse Não sou muito bom de inglês Eu não tô entendendo nada Favorito Happy Hopi Não sei Marqué ela Level 2, certo? Não, ela tava no level 1 1 1 E aqui Tava no level Ela era Zuzinha Aí Aqui Né Kinn Kinn Seu camambi dela Bora arrumar essa criatura, então Seu camambi dela Ela tá sem a pupila dela Isso é muito estranho Não, é essa Cadê o negócio? Aqui Não, aqui é um azul meu Que cor é? Sim, é um azul claro Essa faca E Pronto Bora pro estúdio Que Só E por que ela tá com O efeito do Não, 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 não Peraí, mas o dela É Esse aqui, ó Kinn Só que tava no do Alune Deixa eu arrumar isso aqui Prontinho Voltou na nossa Manda esse nome Uma engraçada Eu vou estar aqui Tudo é normal Yes Tudo bem Vamos ver se não vai mandar nada aqui Beleza Vou sair um pouquinho Peraí Eu voltei E o cara Não, 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 não Não, mas Se você não tá normal Tá normal Showballon boy Oxi O que ele tá falando? Parece que ele tá querendo E agora Quem você vai Eita Vem lá Como é que essa criatura sabe, mamã? Tudo bem Tudo bem Vamos resolver Isso aqui na paz Na paz Falei na paz Vamos aqui Acho que é melhor Eu fazer uma única coisa Pegar uma personagem aleatória E aí E aí E aí E aí Beleza, agora vamos ver, agora vamos ver, aqui ó, vamos achar essa posição, né? Ai, beleza, agora quero ver, Caia, Caia e Loni, mas bem que ela tá controlando ele sozinho. Eita, o que que eu vou acontecer? Isso, ela vai atirar. Mentira. Isso, tá, tá indo na direção do Loni, que morreu. Eu vou fazer agora. Tá, ela tá se aproximando. Ela vai pular em cima dele. Nossa. Nossa. Eu vou matar o Loni desse jeito. Ninguém manda ser bug. E me despedecer e eu vou ter criado ela só pra te matar. O meu jogo crashou? Não dá não, vou botar a lei agora. Peraí, deixa eu sair e entrar de novo. Agora vou ver o que vou acontecer agora. Vamos entrar de novo. O Loni tá aqui. Ela tá aqui. Mas acho que é melhor alterar um pouquinho. Loni não vou reviver, mas ela aqui. Vamos pro estúdio agora. Loni não vou reviver, mas você descontrolou. Como assim? Já disse. Assim vai se acostumando. Tá bom, então.